O México vai às urnas neste domingo com duas mulheres como claras favoritas para conquistar a presidência de um país, onde se registram em média cerca de 10 feminicídios por dia e devastado pela violência das facções do tráfico de drogas. Claudia Sheinbaum, candidata do partido de esquerda no poder, votou na cidade do México. Segundo uma média de pesquisas da empresa Oráculos, Sheinbaum, de 61 anos e de origem judaica, está 17 pontos percentuais à frente de Churchill Galvez, senadora de centro-direita. Sheinbaum teve a popularidade impulsionada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, seu padrinho político. Galvez, uma empresária de sucesso no setor de tecnologia, centrou sua campanha nas críticas à política de segurança do presidente. Ela acredita que parte do voto oculto virá de áreas atingidas pelos poderosos cartéis. O México é a 12ª economia do mundo com 129 milhões de habitantes. Cerca de 450 mil pessoas foram assassinadas no país e dezenas de milhares estão desaparecidas desde 2006, quando o governo enviou o exército para combater grupos criminosos. Cerca de 30 candidatos a cargos locais foram assassinados desde setembro passado, segundo a ONG Data Cívica. Atos violentos forçaram a suspensão das eleições em dois municípios de Chiapas. Atos violentos forçaram a suspensão das eleições em dois municípios de Chiapas.